Olá, que tal, chicos e chicas! Sejam bem-vindos à nossa classe de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Antes de começar a nossa aula, aquele olá para o Kelvin. Olá, Kelvin! Seja bem-vindo à nossa aula. Você é muito importante para nós. E agora, vamos começar. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender as conjunções de coordenação e suas funções dentro do texto. Reconhecer e usar os elementos conectivos que tornam o texto coeso e coerente. Perceber e reconhecer a importância da campanha de conscientização do mês Outubro Rosa. Vamos, então, a seguir. Vamos a reflexionar. Já has ouído falar sobre Outubro Rosa? Qual a importância da sociedade? E aí, observem a imagem. Já ouviram falar sobre o mês Outubro Rosa? E qual a importância para a sociedade? Vamos a seguir aqui a saber. Outubro Rosa. Mês de la lucha contra el cáncer de mama. Exatamente. Outubro Rosa é o mês da luta contra o cáncer de mama. Outubro Rosa é uma campanha que se realiza em marco da conmemoração do mês de conscienciação sobre o cáncer de mamas, com o objetivo de reforçar as acções para gerar consciência na população. Certo? Outubro Rosa aqui para nós. É o mês da consciência para prevenir o câncer de mama, para fazer exames periódicos. Lembrando também que tem o mês Novembro Azul. Tem Outubro Rosa e o Novembro Azul. Vamos a seguir? Vamos a pensar. Em sua família, as mulheres se cuidam, fazem o autoexamen e se vão ao médico. O autoexamen se deve realizar constantemente. E aí, gente? Como que é na família de vocês? Os pais, a mãe, a avó, a tia, amigas. Como que as pessoas se cuidam, fazem exames periodicamente, fazem o autoexame. Aqui tem umas dicas dos sintomas. Então, esses são os sintomas. Lembrando, gente, eu pesquisando, também tem probabilidade de os homens ter câncer de mama também. Então, o que acontece? Com as mamas, ela pode mudar o tamanho. Ela pode ter, por exemplo, a parte do bico do seio para dentro. Vai mudar a forma dele. Vai ter dor. Vai ter secreção. Porém, gente, não pense isso. Ah, não tenho isso, não vou fazer o exame. Nem o autoexame. Isso são alguns sintomas. Mas, às vezes, pode não ter sintoma nenhum. Por isso, prevenção. De acordo? Vamos à atividade. Que opina sobre o mês de la consciencia del octubre rosa? Vocês, o que vocês opinam? Qual é a opinião de vocês sobre esse mês e sobre essa campanha? Ok? Espero vocês. Até daqui a pouco. Tchau. 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 De acordo, vamos a seguir, a ler. Então, o que essa médica está afirmando? Que aqui na América Latina, com a pesquisa que eles fizeram, a maioria quando vai tratar desse câncer já está muito avançado. Por isso a importância da campanha da conscientização do câncer da mama, do tratamento precoce, de fazer exames. Bom, analizando a língua, vamos analizar, agora vamos para a língua. As palavras, vamos observar as palavras em negrito. Em América Latina, o diagnóstico de câncer de mama se suele fazer quando a enfermidade já se encontra e, portanto, com menos possibilidades de tratamento e cura. Então, gente, essas palavras em negrito, já, e, portanto, e, são conjunções. Vamos a saber o que é uma conjunção. Palavra que se utiliza para unir duas ou mais partes de uma oração, ou duas ou mais orações. Podem ser coordenantes, quando unem elementos que têm o mesmo rango sintáctico. Ou subordinantes, quando unem uma oração principal com uma subordinada. Então, resumindo, a conjunção, ela une duas orações. É isso o seu objetivo, ok? E dá coerência e coesão para essa oração. Vejam aqui, você encontra em um estágio muito avançado e, vírgula, portanto, vírgula, com menos possibilidades de tratamento e cura. Então, o que ela fez aqui? Ela uniu duas orações. Certo? Vamos a seguir. Agora que falamos sobre as conjunções, vamos para a nossa segunda atividade. Identifiquem as frases abaixo, as conjunções. Uno, me chamou e me pediu ajuda. Dos, não sabia que pedir torta ou pastel. Três, me encanta o cinema, mas não sempre tenho dinheiro para ir. Quatro, me esforçou muito, sem embargo, isso não foi suficiente. E o cinco, há um que não tenha plata, vou sair hoje. Ok? Então, observem essas frases e identifiquem as conjunções. Ok? Até daqui a pouco. Tchau. 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 E aí, chicos e chicas, alguma dúvida? Encontraram as conjunções? Vamos a ver. Tchau. Me chamou e me pediu ajuda. Não sabia que pedir torta ou pastel. Me encanta o cinema, mas não sempre tenho dinheiro para ir. Está todo um aqui, mas é um, dois, três, quatro, cinco. Depois, quatro. Se esforçou muito, sem embargo, isso não foi suficiente. Um, há um que não tenha plata, vou assalir oi. Então, observem, o i é uma conjunção, é i griega. Em espanhol, nós trouxemos i, que seria o e da língua portuguesa. Torta ou pastel, é ou, tá? Lembrando que pastel é bolo. E o pero, que é o mas, igual o mas em espanhol. Se embargo, no entanto. E há um que ainda que. Ok? Aqui estão as conjunções. Vamos a seguir. Analizando a língua. As conjunções coordenantes são o tipo de conjunções que estabelecem uma relação de coordenação entre as palavras, os sintagmas ou as orações que unem. É a dizer, enlaçam elementos gramaticales de maneira que cada um seja independente do outro. Segundo o tipo de conjunção que se utiliza, se podem expressar distintos significados ou tipos de relações. As conjunções coordenadas, que está explicando aqui, elas, as conjunções, elas têm o objetivo de unir as orações. Porém, cada oração é independente da outra. Ok? Eu vou explicar melhor isso pra vocês. Adelante, aqui, ó. Ah, não, nós não temos aqui. Uma oração. Por exemplo, eu digo... Eu só coloco a conjunção pra dar uma... Pra dar um estilo. Pra ela ficar uma frase só. Mas eu posso não colocar as conjunções e colocar um ponto em cada frase e elas vão ser compreendidas. Elas não dependem uma da outra. Ok? E aqui os exemplos das conjunções. Então, aqui nós temos os tipos das conjunções. Tá? E o objetivo de cada uma. Se eu tenho uma frase que eu quero explicar, eu vou usar uma conjunção explicativa. Agora, vamos falar sobre a conjunção I, la Y. La primeira conjunção é la I, que sirve para unir conceptos afirmativos. Não importa se estes são conceitos, são palavras ou frases inteiras. Então, eu vou aumentar aditivos. Para a prova, para a prova, você vai estudar os verbos reflexivos e os verbos de cambio. Tá? Ok? Vamos a seguir. E lembrando, ojo grande, la conjunção Y se convierte em uma E quando vai delante de palavras que empiezam por la I ou la H, porque esta letra é muda e não se pronuncia. Ângela, vamos ao exemplo. Ângela e Irene. Não o pode dizer porque Irene empieza por la letra I. Então, Ângela e Irene, padre e hijos. Entenderam? Devido a um choque fonético, tá? O que que acontece? Se a próxima palavra começa com la H, que é o H, H e I, e a próxima palavra começa com o I, eu vou tirar la Y e vou colocar, substituir pela letra E. Por quê? Para não dar o choque fonético, ok? Como exemplo ali. Certo? Bueno, las conjunciones adversativas, são las conjunciones que expressam sentido adverso, contraste a una oposición a una frase o una oración. Había mucha gente, pero pude verte entre la multitud. Então, gente, adversativa é ao contrário. Por exemplo, tinha muita gente, mas adversativa, tá? Tinha muita gente, mas mesmo assim eu consegui vê-lo, encontrá-lo, ok? E aqui nós temos as expressões. Pero, aunque, mas, sino, sim, embargo, não obstante, ao contrário. E temos as distributivas, são aquelas conjunções que sirven para enlaçar duas orações, estabelecer entre elas uma relação de alternância e contraposição. Já vai e já vienes, se encontrar seu lugar em la habitación, ok? Então, já vai e já vem, e não encontrou a sua casa. Já vai e já vem. Ora sim, ora calmo, ora não calmo. Ora passivo, ora nervoso. Isso são as distributivas. E os exemplos, bem, bem, já, já, ora, ora. E temos as explicativas, as conjunções explicativas ou nexcos explicativas. São palavras que se utilizam para unir duas sintagmas ou orações, de maneira que um explica ou añade informação que aclara a ideia do outro. Te dejo, pois já não me queres como antes. Explicativa, explica, olha o exemplo, eu te deixo, pois você já não me quer como antes. Explicou por que está deixando, certo? E aqui nós temos os exemplos, é mais, é dizer ou seja, pois. E agora que falamos de todas as conjunções, vamos à actividade 3. Completa as frases, usando as conjunções coordenadas de acordo com a frase. Assim que, bem, pero, assim que. Aí nós vamos observar que tem espaços, certo? E é aqui que vocês vão colocar a conjunção de acordo com o sentido da frase. Se mostra compasivo, se mostra intolerante ante a situação. Segundo, cerramos as cortinas, todavia havia bastante luz que nos impedia de ver bem a pantalla da televisão. Me duele a cabeça, tomaré uma pastilha para o dolor. De acordo, chicos, alguma dúvida? Agora é com vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí, chicos e ticas, resolveram, preencheram o espaço, observaram qual a conjunção de acordo com o contexto. Vamos a ver? Aqui. Bueno, completa as frases usando as conjunções, coordenadas de acordo com a frase. Assim que, bem, pero, assim que. Primeiro, bem, se mostra compasivo. Bem, se mostra intolerante ante a situação. Bem, 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 bem assim, bem não. De acordo? Depois, Cerramos as cortinas, pero, todavia, havia bastante luz que nos impedia de ver bem a pantalla da televisão. Então, eles fecharam a cortina deles. Vamos explicar. Pero, todavia, porque havia bastante luz que a gente não conseguia ver a tela da televisão. Después, me dói a cabeça, assim que, por isso que eu vou tomar um remédio para a dor. Certo, chicos? Certo? Terminamos nuestra clase. E o que nós aprendemos? Aprendemos que conjunções são palavras que se utilizamos para unir dois ou mais partes de uma oração. Identificamos em las orações as conjunções coordenadas, que são classificadas em copulativas, disunutivas, adversativas, distributivas e explicativas. Conscientizamos da importância do autoexame, bem como ir ao médico para prevenir o câncer da mama. Aqui as referências e chicos e chicas, hasta la próxima clase.